Seja bem-vindo, aventureiro do Fabulário! Caso este seja o primeiro vídeo que você estiver vendo do nosso canal, saiba que este vídeo é uma pequena parte de uma grande história. E como toda boa história, seria uma pena se você ouvisse ela pela metade. Então clique aqui para acompanhar a história desde a primeira parte. Caso contrário, a partir desse ponto do vídeo, nada fará sentido para você. Então eu e alguns personagens dessa história vamos contar até 5, para que você tenha tempo de voltar ao início da história. 5 4 3 2 1 Então vou lhe dar esse voto de confiança. Deem uma armadura e uma lança para esse garoto. Um rapaz mais novo que você, e provavelmente muito inexperiente, traz uma armadura de cota de malha, que é basicamente uma camisa com capuz, feitos com vários pequenos anéis entrelaçados de metal. E uma lança com cerca de 1,80m, com uma ponta não muito afiada. Na verdade, é possível que essa lança seja a menos afiada entre todas ali, visto que ninguém tinha escolhido ela antes. Assim que você veste a armadura, percebe que várias fivelas que deveriam existir nela, para distribuir melhor o peso, estão faltando. O que acaba deixando você com o sobrepeso muito grande nos ombros, e fazendo você se cansar mais rápido do que deveria. E o chefe da guarda, que possui o melhor armamento entre todos ali, anuncia em voz alta para todos. Vamos, homens! O que quer que exista naquele pântano, iremos destruí-lo hoje. Então vamos sair do vilarejo em busca de saber o que tem ocorrido no pântano no próximo vídeo.